Após uma série de abalos em sua carreira política, com direito a um período na prisão, Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, chegou ao segundo turno das eleições presidenciais no Peru, em que vai enfrentar o esquerdista Pedro Castillo. A ex-deputada atropelou adversários na reta final de uma campanha acirrada, com vários candidatos tecnicamente empatados nas pesquisas. Keiko também deixou para trás mais de um ano de prisão preventiva entre 2018 e 2020, enquanto era investigada por crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ela foi acusada de receber irregularmente dinheiro da construtora Odebrecht durante a campanha das eleições presidenciais de 2011. A peruana de 45 anos passou quase toda a sua vida na cena política. Aos 19, assumiu a condição de primeira-dama do governo de seu pai e concorreu duas vezes à presidência do Peru, derrotada no segundo turno em 2011 e 2016. Keiko Fujimori criticou os confinamentos promovidos pelo governo para controlar o avanço da pandemia da covid-19, que no Peru contabiliza 1 milhão e 600 mil contágios e 54 mil mortes. Ela prometeu revogar as quarentenas para facilitar a recuperação da economia e a reativação das atividades produtivas. A candidata também propõe duas reformas, tributária e previdenciária. Keiko anunciou que enfrentará no segundo turno o populismo e a esquerda radical em alusão a Castillo, e disse acreditar que muitos peruanos se juntarão à sua candidatura porque não querem ver o país se tornar uma Cuba ou uma Venezuela.